Pô, senhor, só a putela já. Esse depo vale a pena, hein? Vale a pena. Bom, se bem que você tem a putela, gente. Caraca, tá vermelho aqui, mano. Isso eu sei. Cafu tá tonto. O Pedro, o Pedro. Você viu o propósito. Poverinho. 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 Esse João Pedro, mané. Obrigado a todos. Poverinho. 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 Ele é liso? Ele é duro? Como é que ele é? O check não é leve não. O que que o João Pedro está fazendo lá? Bom trabalho dos fundadores para vencer a possesão. E isso é um gol e um giro. Zico. Oh, super save. Ele tem feito muito bem para manter isso. O que é isso? Dá espaço aí. Posso fazer minha jogada roubalheira? Ih, ele ganhou a camisa 9. Você apelou, nem vem. Você fez isso no outro jogo, seu ladrão. E aí ele joga em casa. Ele é um bom gol. Verna. Cafu, entregue-se na caixa. E isso é a forma de tirar isso. Já partiu o Cafu. O Cafu tem espaço para pôr isso aqui. E isso pode ser. Tem que ser. Outro gol. E, provavelmente, não há jeito que eles podem tirar isso agora. Absolutamente dominante. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Mas foi bem milimétrico que ele pôr junto do meu Deus, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Chevchenko. Zico. Pode ser uma chance. Mas isso só resultou em um saque praticamente rotina. Acai. Que bom. Acai. Que bom. Que bom. O incrível. Ah, ladrão, 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 por quê? Por quê? Tem bug? Tem bug? Você tá tomando gol limpo? Não, não vem falar de conexão não, porra. Ele não quer perder agora. Agora ele precisa de uma boa bola. Oh, eles perderam! O ataque está terminando. David Trezeguet. Werner. O combate poderia estar aqui. E ele está dentro. E realmente está acontecendo para eles agora. Eles estão na parte do contexto. Que vergonha, que vergonha. Andrei Shevchenko. Zico. Carrinho é recurso, porra. Mano. Pode ser algo acontecendo para eles agora. Toma. Toma esse canudo aí, toma. E é o jogo. É um jogo para eles. 2 em frente agora. JP. Quer roubar? Quer roubar? Quer roubar? O cara para Joel está muito bom, mas ele é pesado, mano. Ele é pesado, mano. O que é isso? João Pedro, não. Caralho. E esse é gol. E esse é gol, mano. Vai ser perdão nos dois gols com perna. Ladrão, cara. Ele é muito ladrão, moleque. Não eu estou com delay. Você não tem vergonha disso. Você não tem vergonha. Que vergonha. É, e fazendo esquema. Fazendo esquema. Que vergonha. E eu fazendo jogada bonita. Ué, mas foi limpo. Você ganhou, né? Não foi de macetado. Não é só chute. É só eu botar na cara do gol, né? Não vem de João Pedro lá, hein? Caralho, animal. Tira o pala. Pô, essa formação é muito boa. O que é o Chaco? O que é o Chaco? É, o Chaco? É, o Chaco. É, o Chaco? É, o Chaco? É, o Chaco? Que golaço! Que golaço! Para, 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 para! Para, para! O que é isso, Tony? Eu desloquei seu goleiro, cara! Olha isso! Você nem pulou, cara! Você nem pulou, cara! Você nem pulou, cara! Eu desloquei sozinho! De bala 89, tá? SBC. É, o Chaco. Cara, completo o Chaco vai ser do time do Weeca. Quando seus problemas vão acabar. Daí tem zica, hein? Não sei o que eu vou... Olha, é João Pedro! João Pedro matando... Como? Olha o Canavarro, mano. Posso juntar o Canavarro com o seu Coliba ali, mano? Fiquei bem-sique. Fiquei bem-sique. Ah zicão, ah zicão. Ihhh! Tá perdendo o gol? Timo vem perdendo esse tipo de gol? Melhor ficar com o meu Tchervchenko. Sei não, hein Felipe? Cê tá fazendo muito esforço aí, ó. Meu irmão, filho de porra. Timo velho é o quê? Canhoto? E ele é cinco estrelas, né? Que isso? Que isso? Que isso? Desespero? Desespero? Totalmente consciente, eu julgo. Totalmente consciente. Não. Dá o Richard. Dá o Richard. Timo... Timo... Se fosse... Muito bom! É... 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 Mas eu desloquei... Eu mudei a posição. Caraca, mano. Como assim? Ah, tá todo delay. Demora. Cara, nem jogando. Mais um, mais um pra testar, hein. A gente tá tocando com o conto aqui, mano. Vai dar R2 na puta aqui, caralho. O cara dando R2, mano. Caralho, é muito apelão, mano. É muito ladrão, mano. Mas perdeu o gol. Perdeu o gol crucial. Tá nervoso, tá nervoso aí da estreia? Você pode sentir a frustração crescendo. Eles simplesmente não conseguem perto da bola. Takapusa Kubo. Paine. Trying to carve out the angle. É muito bom. Timo Werner. Timo Werner. A mobilidade dele. Mas isso é onde a chance de tudo ir crescendo desaparece. A mobilidade dele. 6x4, no meu placar, né? Conexão, eu jogando no delay, né?